O Banco Central subiu de 4,85% para 5% a projeção de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, em 2021, com base nas informações do mercado financeiro. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A previsão está no Boletim Focus desta semana. A publicação do Banco Central traz os principais indicadores econômicos do país. A projeção da inflação medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em 2021, subiu de 5,82% para 5,9%. Para 2022, a estimativa de inflação se manteve em 3,78%. A taxa básica de juros, a Selic, deve fechar o ano em 6,5%. Na semana passada, a previsão das instituições financeiras para a Selic, em 2021, era de 6,25%. Com informações da Agência Brasil, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.